O que que é um espironga? Cara, eu conheço aspirina, eu conheço de pirona... Isso, se quiser interagir, se você souber do livro de orante, você manda essa cola aí básica pra mim, que eu posso até pôr o óculos pra poder ler ali, tá? Pôr na cola, não. A primeira palavra que ela... a primeira expressão, a palavra que ela vai tentar decifrar é essa aqui, ó. Que brincadeira, poxa. Dá pra você ler agora? Puts, claro, Brilhante Estrela Matutina. O que que pra você é Brilhante Estrela Matutina? Olha, se o nome já... Rapidinho, só pra uma observação. A minha esposa, ela não é leitora do livro de orante. É por isso que eu trago ela pra poder fazer os hangouts comigo, as lives comigo. Por quê? Eu ponho ela pra poder decifrar e às vezes surgem dúvidas por ela não ser leitora e pode ser dúvida de pessoas também que possam estar assistindo a live. Ou assistindo o vídeo posteriormente que também não conhece o livro de orante tão intensamente e que possam ter essas dúvidas. Entendeu? Então, a gente tem esse feedback entre eu e ela pra que possamos levantar dúvidas que às vezes eu, como leitor durou durante já bastante tempo, posso não ter aquela maldade de jogar pra vocês. Então, ela joga dúvida e aí a gente vai destrinchando aqui de uma forma cômica, de uma forma divertida e interativa com vocês. Mas fala aí, filha. Brilhante Estrela Matutina. Pra você, o que que é isso? Tá, mas antes de falar, eu tenho certeza que é por isso que você me chama aqui pra poder responder. Porque eu jurava que era pra pagar um gorila aqui na frente de todo mundo. Porque isso não é pagar mico. Não. É até pra poder botar um pouco de beleza também, né? Porque não ajuda muito essa carranca feia, né? Aí, então, bota ela aqui um pouquinho de beleza pra poder dar um design melhor aqui na live. Voltando pra Estrela... Voltando pro Brilhante Estrela Matutina. E, ó, se prepara que tem cada uma... Vou te contar, pra que tem cada uma boa. Rapidinho, tá? Você, às vezes, você... Ó, vai mandando aí, porque aí eu peço pra ele olhar ali na parede. Aí, eu leio aqui rapidinho. Olha só, Brilhante Estrela Matutina, como o nome já diz, deve ser uma estrela, igual a gente vê aqui a Estrela Alva, não é isso? Estrela da Alva? Alva, da Alva. Na Bíblia, quem que era a Estrela da Alva? Ah, sim... Lúcifer, porque... Não, porque ele era considerado um anjo de luz. Será que não foi a confusão que fizeram na Bíblia? Ah, aí se fizeram confusão, não é comigo. Passaram... Tá, aí sim. Ou, cara, sei lá, cara, é isso? Brilhante Estrela Matutina, então... Eu iria pra Lúcifer. Pra Lúcifer? É. É, fizeram uma pequena confusão. Isso. Porque colocavam aqui, ah, o grande Estrela da Alva, o brilhante Estrela da Alva... Isso. Estrela da Alva, geralmente, é o quê? É da manhã, né? Sim. Então, Brilhante Estrela Matutina... Não, eu fiquei indecisa nisso. Ou eu botava a Estrela Matutina, né? Ou ia pra ele. A gente andava de manhã, acho que é. Sim, dizem, é. Aí, ou seja, pegaram essa informação do Brilhante Estrela Matutina, que é uma classe celestial, e colocaram lá pensando que fosse Lúcifer. Vamos ver o significado do Brilhante Estrela Matutina. É a primeira concepção de identidade e ideal de personalidade concebida pelo Filho Criador e pela manifestação do Espírito Infinito de um universo local. Não é a brilhante, né? É o Brilhante Estrela Matutina, não é Criador, e sim Magnífico Administrador, sendo representante administrativo... Morri! Temos aí o nosso amigo Leandro Antônio se inscrevendo no nosso canal. Se estiver assistindo a live, Leandro, seja bem-vindo, tá, meu querido? Pô, cara, você botou isso pra se inscrever? É claro. Pô, mas não, não foi isso. Pô, gente. Mais uma pessoa que morreu... Aí nem inventa. É mais uma pessoa que morreu pro mundo comum e saiu da Matrix, entendeu? Por isso que eu botei o Morri. Dá, mas não era pra você ter posto esse Morri, cara. Mas é porque ele morreu pro mundo exterior e agora saiu da Matrix. Não, tudo bem. Mas não foi esse. Quem se inscreve no nosso canal sai da Matrix. Ele morre pro mundo exterior e sai da Matrix. Tá, mas tem que ser esse áudio aí ouvindo isso toda hora. Vamos continuar aqui. Aí, ou seja, sendo representante administrativo pessoal do Filho Criador, O Brilhante Estrela Matutina de Névada, o nosso universo local, é ninguém mais, ninguém menos do que Gabriel. Tá, mas aí você dá um desconto pra mim porque eu cheguei e eu bati na trave. Porque eu chutei. Faltou pouco. Não, para. Faltou pouco. Eu chutei, dei um auxílio. Mas vamos então para a segunda... Vai lá, deixa eu botar aqui o porco assim. A segunda palavra. O que que é Dalamatchia? Dalamatchia. Não é um Pokémon raro, tá? Dalamatchia, acredito eu, que seja, tipo assim, um lugar, um lugar, assim como foi, assim como estava o Éden, se, se, Atlanta, por aí, Atlanta, Dalamatchia. Então era um lugar. Pra mim é um lugar. Uma cidade, um país? Sim, sim, é, uma cidade. Vou jogar uma cidade. Então vamos ver o que que é Dalamatchia? Vai. Não é nome de anjo, não? Acredito que não. Certeza? Olha, no livro de Urântia tudo é possível, meu filho. Dalamatchia, vamos lá pra ver o significado do que que é Dalamatchia. Vamos ver se acertou, será que acertou? Acho que não, hein? Sei. Cidade e quartel-general do príncipe planetário. Acertei. Quem era o nosso príncipe planetário? Nosso príncipe planetário? Quem era? Quem era? É. Nosso príncipe planetário? Isso, quem era? Lúcifer? Não. Caligástia? É. E por que que ele não é mais? Pô, porque ele se rebelou. Tá espertinha, tá vendo? E olha que não é leitor, hein? Vamos lá. Cidade e quartel-general do príncipe planetário que se situava na região do Golfo Pérsico. Mais precisamente na Mesopotâmia. Há 500 mil anos atrás. Essa cidade foi chamada posteriormente de Dalagástia. Puts. Dalamatchia, Dalagástia? Ai, tô vendo, olha, eu quase... Acertei, é uma cidade, eu falei. Acertou, acertou, acertou. Um ponto pra você. Vamos agora para a próxima... Acredito que só seja essa. Ah, eu acho que você tá mais. Acho que não. Não sei, né? Qual é a próxima palavra? Fala aí. Puts. Fala aí. Espironga? É. O que que é um espironga? Cara, eu conheço aspirina, eu conheço de pirona. Aspironga? Não. Espironga? Espironga? Não. Pra mim, deve ser uma classe de alguma coisa. Uma classe de alguma coisa? É, uma classe. Que tipo de coisa? Tipo assim, não tem... É, não tem... É, aspira de quartel? Ah, aspirante. Aspirante. Mas você acha que espironga tem uma comparação com aspirante? Sei lá, cara, é igual. Não sei. Então vamos ver. Não, pra mim deve ser uma classe de alguma coisa. Uma classe de alguma coisa, né? Será? Não sei. Vamos ver então. Não é lugar, não? Não, não vou chutar lugar. Eu já falei lugar. Vai lugar de novo? Ah, de repente eu botei pegadinha aí. Espironga. São residentes em Nebadon e realizam tarefas espirituais rotineiras. Ou seja, são residentes, né? Então não é nenhum. São, mas são os seres. Não é uma classe. É o nome de um ser. Ah, bate na trave de novo. Bateu perto. Bateu perto. Porque tem nome que realmente parece que é cidade, mas não é. Tem nome que parece que é pessoa, mas não é. Bateu perto. E são seres, detalhe, eles não são nem... Nem, eles não são nem ascendentes. Tem um detalhe que eu esqueci. Como é que é o bagulho dele lá. Mas eles não são ascendentes não. Eles são criados também pra poder fazer esse trabalho aí. Aham. E são residentes. Eles são criados pra poder trabalhar em Nebadon e realizar tarefas espirituais que são cotidianas. Bateu na trave dessa vez. De novo, né? De novo. Mas as coisas vão melhorar. Pô, mas você poderia me dar um meio, né? Não, acertou, pô. Você acertou, bateu na trave, mas a bola foi chorando e entrou. Foi um golzinho chorado lá. Sei, sei. Aquela que o vento ajudou, é isso? Isso. Entendi. Mereceu até um... Ganhar um dinheirinho. Vamos lá. Dinheiro? É. Mereceu ganhar uma bonificação. Quando você acertar, você ganha essa bonificação aqui, ó. Morri. Olha lá, você acabou de ganhar... O que é isso? Você acabou de ganhar 24 dólares por ter acertado. Quando você ganhar, você ganha a estrelinha. Quando você errar, você não ganha a estrelinha. Eu perco a estrela, é isso? Isso. Você não ganha a estrela. Ah, entendi. Agora, vamos para a próxima pergunta. Qual é a próxima palavra? O que é fã dor? Não é... Esse você não acerta. Fã dor, não é um condor? Nada, né? Fã dor, para mim, é nome de um animal. Animal? Que tipo de animal? Ah, aí tu quer demais, né? Como assim? Que tipo de animal? É porque os espornajos são animais. Mas é o que é um animal mais elite aí. Vem você falar que os nomes que eu falei é animal. Agora é assim. Eu te falei do espornajo no outro programa. Sim, é. Então, os espornajos são os animais, só que são os animais mais técnicos. Isso, é isso aí. Para mim, fã dor está nessa classe aí de animal. De animais mais intelectuais? Por aí. Pô, cara, não basta não só na classe de animal. Para mim é uma classe de animal. Fã dor. Isso é porque eu estou comparando com o condor, que também é bichinho animal, não é o condor? É porque é condor, é condor é um pássaro. É um pássaro, é. É porque é condor e você assimilou com o fã dor. Isso, isso para não assimilar com um salgadinho, de novo. E a Bíblia fala do fã dor? Fã dor, olha, se eu não me engano, a Bíblia fala de um pássaro, sim. Não lembro onde, mas eu acredito que fala sim. É porque ela fala de leviatã e bem-mute. Isso, isso mesmo, é. Bem-mute e leviatã. Agora fã dor? Sei, cara, não sei, mas eu jogo nessa classe aí de um animal. Pássaro? Pode ser. Pode ser. Não é um elefante, não? Não, não, não. Então vamos ver o que é. Será que acertou, pessoal? Fã dor. O que seria um fã dor baseado no livro de Urantia? Grande pássaro que era treinado para... Tá muito fácil, né, Gabi? Eu tô com medo, eu tô com medo disso, eu tô com medo de mim mesma. Tá muito fácil esse troço, cara, pô. Cara, olha só, é, é, tá visível isso. Fundou, condou, é um pássaro, chutei, e você sabe que eu sou boa de chute. Você sabe disso. Era um grande pássaro que era treinado para carregar seres humanos. Aí, viu? Tornaram-se extintos aproximadamente... Era daqui, daqui do nosso planeta. Ele deveria ser igual um... Albatroz. Tá, mas aquele... Não tem o Pegasus? Não. É uma batroz. Não, eu tô falando... O leão com asas mesmo. Isso, isso mesmo. O Grifon, isso mesmo. Não, era um pássaro mesmo. Ele era um... Não, tá, eu estou comparando. É que eu só conheci o Grifon. Não, mas Grifon é uma mistura, isso é uma quimera, coisa doida. Isso aqui existia há mais de 30 mil anos. Aham. Olha lá. Seria hoje descrito como dinossauros. Onde e são vidas. Legenda Adriana Zanotto